Você sabe, eu sou do Meia Não preciso da cidade pra viver Pois o Meia está com tudo, pode crer Se você não acredita, por favor, vá bem Você sabe, eu sou do Meia Não preciso da cidade pra viver Pois o Meia está com tudo, pode crer Se você não acredita, por favor, vá bem Se você não acredita, por favor, vá bem Se você não acredita, por favor, vá bem